Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram Em ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria Em vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar os seus olhos, serenos e mendos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo E ao ver as gravuras nos quadros pintado Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Não creio num Cristo de rosto alegre Pois creio num Cristo que é vencedor Um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Legenda Adriana Zanotto